Fala pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal É Nóis na Grelha. Hoje, mais uma receita de hambúrguer. Hambúrguer não! Mini burger de pernil com colislaw e pão australiano. Quer saber como é que faz? Acompanhe e assiste até o final. Você vai ver como é incrível esse mini burger. É nóis! Fala pessoal, hoje a gente vai preparar aqui o mini burger. De pernil com colislaw. Então, a gente vai fazer todos os preparos com pão australiano. Que tá aqui, né? Vai ser um preparo super bacana. Fazer um hambúrguer de pernil. E vai ser tão incrível quanto o burger híbrido que a gente gravou aí há um tempo atrás. Se você não assistiu ainda, esse vídeo incrível tá aqui no card. E ó, vamos lá pra receita? Vem comigo! Então, o que a gente vai fazer? Eu cortei no meio aqui, né? O nosso pernil. E a gente vai moer ele aqui e vai fazer o hambúrguer. Então assim, a gente vai deixar tudo preparado aqui. E a gente já volta com o hambúrguer pronto. Lembrando aqui que o nosso pernil já tá... Já veio temperado. E a gente só vai macerar ele aqui. Bem rústico. E daqui a pouco a gente volta. Ó, o nosso pernil temperado já moído. Né? A gente vai dar só uma temperada nele. Né? Com pimenta do reino. Moído na hora. Vai misturar. Vai ver que ficou uma massa bem homogênea. Ok? Agora, a gente vai preparar tudo aqui. E a gente vai começar a montar o nosso mini burger. Então ó, vamos começar a modelar o nosso... Mini Burger. Então ó, vai pegar... Joga aqui e... Como ele vai ser feito com... Pão australiano. Mini pão australiano. A gente vai fazer ele... Todos... Mini... Assim. Como aqui tem três. Vamos modelar. Três. E vai... Modelando... Ele conforme... Você quiser. Aqui o nosso... Mini Burger. Aqui. E se você não é inscrito no nosso canal... Se inscreve lá. Ativa o sininho. Dá essa moral pra gente aí. Pra o canal continuar crescendo. E a gente trazer outras receitas... Como essa. E entre outras que a gente já gravou aqui. Pra você fazer na sua casa. Então agora... Chora na brasa. Vamos lá. Colocar os nossos Mini Burger. Aqui. Na nossa churrasqueira. E agora a gente vai fazer o nosso... Coleslaw. E você vai... Ver como vai ficar. Agora a gente vai fazer o nosso coleslaw. Aqui ó. Com cenoura. Já. Malada. Repolho. Um pouquinho de... Repolho roxo. E... Cebola roxa. Agora como a gente vai fazer? A gente vai colocar... A nossa maionese. Que é... Maionese caseira. Né? A gente vai colocar... E vai misturar. Pra ver qual ponto... Que você quiser. Se você quer um pouco mais cremoso. A gente vai... Aí você põe... Menos maionese. Se você quer mais fluido. Aí você coloca mais. Pra ele ficar... Bem mais legal. Agora a gente vai dar... Só uma grelhadinha. E selar o nosso... Pão australiano. Você vai ver como vai ficar... Esse pãozinho aqui. Vai ficar... Muito saboroso. Muito especial. O nosso... O meu hambúrguer... Já tá no jeito. E agora... Só... Colocar ele aqui. Colocar o nosso... O meu hambúrguer. Aqui ó. Ele vai escorrer. Né? Mas... É por um bom... Bom motivo, né? Já que é... Carne suína. Vai muito bem... Com... Molho... Barbecue. E... Um tomate. Só pra acompanhar. E agora... Mães queridos... Tá pronto... O nosso... Mini burger... Com colisó... Com colisó... E pão australiano. Esse... É a receita... Noz na grelha. Ó... Olha só... Que... Maravilha. Tá... Ficou bom? Certeza... Ó... Aqui ó... Ó... Vamos ver se ficou bom... Gente... Ó... Olha essa... Suculência... Espetacular... Ó... Só que faz uma sujeirada aqui... Mas ó... Olha a pena... Olha a pena... É isso aí pessoal... Então... Tá aí... A nossa receita de... Mini burger... Com... De pernil... Com colisó... E pão australiano... Então... Siga a gente nas redes sociais... No Instagram... No Facebook... Fica ligadinho aí... Se inscreve no nosso canal... Ativa aquele sininho lá... E ó... Bora pra outras receitas aí... Futuras... Ok? E ó... Olha só... Que top... Você vai... Querer fazer na sua casa... Beleza? É nóis... Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!